Permita-me, isso vai resolver mais que o pirulito de caramelo, me dá licença. Então, não está mesmo de se lamber os dedos? Está muito bom. Toma, papai, é pra você tirar o gosto ruim da boca. Como se atreve? Um momentinho, um momentinho, ela está se referindo a outra coisa. Sabe, o bolo está uma delícia, de verdade. Vília, pega um pedacinho, pega. Oba, daqui. Quem fez fui eu. Ah, você não quer o bolo? Ah, não, papai. Quem sabe se a bruxa não pôs algum elixir mágico e me transforma em um sapo? Chiquinha! Não, deixe a seu madruga. O que importa é que a menina passe a vida me chamando de bruxa? Se o senhor sabe que eu não sou nenhuma bruxa. Bom, mas ela já disse tantas vezes que até eu estou duvidando. Quer dizer... Ah, deixe, esqueça isso. E, aliás, ela tem razão. Porque vendo a Chiquinha desse jeito, qualquer um que a visse... É, pensaria que eu já a transformei em um sapo. Papai, vai deixar ela me insultar desse jeito, vai? Claro que sim, você que é culpada, você começou. Mas, pai... Fica quieta. Ai, 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 ai.